A crise no Oriente Médio segue escalando em meio a novos ataques de Israel contra o Líbano e contra a Síria, além da continuidade do massacre que Tel Aviv promove na faixa de Gaza. A tensão na região se agravou após Israel realizar bombardeios no Líbano, matando lideranças do grupo Hezbollah. A ação foi seguida de uma resposta do Irã, que atacou Israel com cerca de 200 mísseis em 1º de outubro. Agora, Israel promete uma resposta ainda mais dura contra Teheran. É o pior momento do Oriente Médio em décadas, com certeza. A gente está falando de um contexto de crise que transborda para além do contexto palestino-israelense, que já envolve o Irã, o Líbano e também a Síria. Então, a gente está num contexto muito ruim. O que a gente tem observado é que há uma tentativa de modulação entre os Estados Unidos e Israel para saber como esse ataque vai ser feito, como essa resposta do Irã vai ser feita. O ataque vai ocorrer. A gente só não sabe quando, mas é inevitável que Israel tenha que fazer um posicionamento. Por outro lado, a Rússia, que é aliada de países como a Síria e o Irã, também aumentou o tom da crítica contra as ações militares de Israel. A diplomacia russa condenou Tel Aviv por violar a soberania dos países vizinhos e causar mortes e também eu gostaria de comentar sobre o excedente. E aí O Irã é um dos principais parceiros estratégicos da Rússia no Oriente Médio. Além de projetos de cooperação econômica, os dois países possuem uma importante parceria no campo militar, inclusive com o fornecimento de drones iranianos que a Rússia usa no conflito com a Ucrânia. O Irã também já manifestou interesse em caças e sistemas de defesa russos que poderiam ser usados contra Israel. Ao mesmo tempo, é improvável que a Rússia, mergulhada na guerra com a Ucrânia, abra uma nova frente e participe de maneira mais ativa no conflito do Oriente Médio. Já no campo político, Moscou vem deixando claro o maior apoio ao bloco anti-Israel na região. É muito curioso, porque a gente pode olhar o conflito no Oriente Médio não só como uma tragédia humanitária da região, mas como um transbordamento de disputas políticas maiores que envolvem necessariamente a guerra da Ucrânia. E aí dentro desse contexto, o Irã se posiciona como um ator essencial para a Rússia continuar mantendo o esforço do conflito contra Kiev, de uma maneira bastante explícita. O Irã tem sido um fornecedor importante de drones, que se mostraram aí talvez as armas mais importantes do atual conflito, e um pouco de munição também, na medida em que a Rússia se viu ali bloqueada de obter parte dos recursos devido às sanções. A guerra cada vez mais aberta do Irã contra Israel, ela se enquadra de certa maneira nos interesses estratégicos russos, porque um desmonte iraniano nesse momento vai significar um revés na Ucrânia. Do ponto de vista prático, a Rússia depende hoje do Irã e da Coreia do Norte para a obtenção de munições e coisas parecidas. Então são atores que o Moscou vai ficar muito de olho e vai querer garantir, de certa forma, que as coisas continuem funcionando.